Fala galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o mangá de Boruto, e é claro que nós vamos falar sobre o Naruto. Todo mundo deve saber que o Naruto está selado em uma dimensão paralela, então a Aldeia da Folha precisa de um novo Hokage Substituto. Será que o Jirai encaixaria nesse lugar? É claro que sim, mas a questão é o seguinte, será que ele está vivo? É sobre isso que nós vamos falar, será que o Jirai está vivo e pode assumir o lugar de Hokage Substituto? Então esse vídeo está muito épico, com umas novas tecnologias e as armas científicas, já já vocês vão entender tudo. Mas antes de começar o vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aí no comecinho do vídeo para você não se esquecer, e caso você seja novo, se inscreva aí no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo. Dado todo o recado, vamos sem mais elogas direto ao vídeo! Então galera, como todo mundo viu, Sasuke e Naruto foram derrotados, humilhados pelo Jigen, o líder da organização cara. Ou seja, nesse exato momento, a Vila da Folha está completamente vulnerável, pois o Jigen não só derrotou o Naruto, deixou ele selado em uma dimensão paralela. Então o Aldeia da Folha precisa rapidamente anunciar um novo Hokage. Claro que a gente pode pensar em uma ocasião, a Vila da Folha mentir, dizer que está tudo bem, que o Naruto está lá, está tranquilo, saudável, comendo na hora certinha, que nada aconteceu com ele. Mas tem um grande porém. O Naruto, como eu falei para vocês, foi derrotado pelo Jigen, ou melhor, o Otsukisuki Ishiki. Então ele foi derrotado pelo líder da maior organização criminosa do mundo ninja. Então mesmo que a Odeia da Folha tente omitir que isso aconteceu com o Naruto, todos uma hora ou outra vão descobrir que Naruto está selado. Então o Odeia da Folha precisa rapidamente anunciar um novo Hokage. Aí que nós começamos a falar sobre o Jiraiya, ele seria um ótimo candidato, até porque ele é um sininho lendário. Mas o Jiraiya já morreu, morreu lá em Naruto Shippodei, para a Katsuki, como assim? Como ele pode voltar? Aí que nós começamos a falar do Koji. Todo mundo sabe que o Jigen tem alguns peões, e um desses peões é o Koji. Que mesmo usando essa máscara, tem os traçados do Jiraiya, mas não fica só nessa aparência. O Koji tem muitas semelhanças com Jiraiya, como o chakra dele, que já está no banco de dados de Konoha. Pra você que não está entendendo, no mangá de Boruto foi contado, que a Vila da Folha tem um banco de dados de chakra de todos que viveram na vila. E também tem daqueles que tem autorização de entrar em Konoha. Então quando o Koji invadiu a Vila da Folha, ele entrou tranquilamente, como nada estivesse acontecendo. Então a Vila da Folha, de alguma forma, já tem o chakra do Koji no banco de dados. Pois se alguém tentar invadir a Vila da Folha, automaticamente a divisão sensorial do clã Yamanaka ia saber que alguém invadiu. Só pra vocês terem uma ideia, quando o Koji entrou na Vila da Folha, a Delta que estava ao seu lado não pôde nem se aproximar. Ela teve que observar tudo de longe, enquanto o Koji estava ali passeando pela Vila da Folha, como nada estivesse acontecendo. Outras coisinhas que ele também pode usar, que o Jiraiya podia, é o modo Senin, exatamente. E além disso, ele também pode invocar sapos do Monte Myoboku, a terra sagrada dos sapos. Então todo mundo deve saber também que os sapos não fazem contrato com qualquer pessoa. Então só tinha o Naruto, o Minato e o Jiraiya que podiam invocar sapos do Monte Myoboku. Então existe muitas evidências que o Koji pode ser realmente o Jiraiya. Além disso, o cara pode usar o Rasengan, exatamente a mesma técnica que ele ensinou ao Narutinho. Então existe centenas de evidências. Mas agora você deve estar pensando, se realmente o Koji for o Jiraiya, como o Jiraiya sobreviveu naquela batalha contra Katsuki? Muito simples, pelo próprio Jigen. Como eu falei pra vocês, o Jiraiya é um Senin lendário, muito poderoso. Então naquele exato momento, na sua possível morte, Jigen deve ter pegado ele e modificado. E assim salvando a vida de Jiraiya. Como assim? Vocês vão entender agora. O Mangá de Boruto é bastante focado nessas armas científicas ninjas. Essa alta tecnologia. E a organização criminosa, a Kara, onde o líder é o Jigen, ele possui uma tecnologia extremamente avançada. E o Kawaki é prova disso. Todas as suas células são modificadas. São modificadas de tal forma que são mais avançadas que o próprio braço artificial do Naruto. Então o que eu quero falar pra vocês, se o Koji for o Jiraiya, ele é um ciborgue. Assim como o Kawaki. Então vamos falar que tudo isso esteja certo. Tranquilo, ok. Jiraiya é um ciborgue. Agora trabalha para o Jigen, barra e chique. Ele é vilão agora. Isso tudo pode estar realmente certo. Como Jiraiya se tornaria Hokage. Isso aí já é uma outra história. Até porque o Koji é um vilão. É um cara do mal. Mas não deixa de ser um peão. Um cara que trabalha para o Jigen. Então alguém precisaria converter o Jiraiya para o lado do bem novamente. Mas quem poderia fazer isso? Já que uma das pessoas mais próximas da Vila da Folha está selada em uma outra dimensão. Talvez não tenha saída. Mas a gente tem que lembrar que existe o Boruto. Exatamente. O Boruto pode estar criando ligações fortes com o Jiraiya. Como? Todo mundo deve saber. Ou para você que não sabe. Vamos ter um arco em Boruto. Onde o Boruto vai voltar ao passado e reencontrar o seu pai quando era criança. Então o Boruto pode estar conhecendo o passado de Jiraiya. E ele pode estar convertendo o Jiraiya para o lado do bem novamente. Até porque esse Koji também, ele deixou algumas coisas estranhas. Não sabemos se ele literalmente é do mal. Quando ele estava atacando a Vila da Folha do lado da sua parceira Delta. Todo mundo estava ali praticamente derrotado. Então a Delta pergunta se ela pode matar todo mundo ali da Vila da Folha. E ele diz. Não. Não quero que você interfira nisso. Porque o Koji não autorizou que ela fizesse isso. Já que ele pode ser completamente maligno. E outra coisa que deixa uma incerteza muito clara. É que o Koji parece estar investigando o próprio Jigain dentro da sua própria organização. Exatamente. Quando o Kawaki estava lutando com um dos membros da organização cara. Ele percebe que o karma de Boruto e Naruto ativaram ali. Só por eles estarem perto. Então ele diz. É por isso que o Jigain é obcecado pelo Kawaki. Por que ele faz essa pergunta? Por que ele quer saber disso? E para complementar essas frases dele. Ele diz. Eu preciso de mais informações. Por que ele estaria vigiando o Jigain. Onde a sua função é apenas trabalhar para ele. Seguir ordens. Capturar o Kawaki. Por que ele está atrás de mais informações do Kawaki? Exatamente. Ele pode estar fingindo ser do mal. Para pegar todas as informações possíveis. É enviar para a Odeia da Folha futuramente. Quando estiver no limite. Ele vai revelar a sua verdadeira identidade. E por que ele estava trabalhando para a cara. Apenas para proteger a Odeia da Folha o máximo possível. E uma espécie de Itachi 2.0. E assim estaria ajudando a Odeia da Folha futuramente. Então tem esses indícios. Dele estar investigando o próprio Jigain. E além disso proibindo que a Delta ferisse alguém na Odeia da Folha. Tem muito indício. É muito estranho. Então fora esses indícios desse tal vilão. Ele também tem todas aquelas características do Jiraiya. Como eu falei para vocês. Conseguir voar os sapos do Monte Mioboku. Além de usar o modo Senin. Conseguir entrar na Odeia da Folha. Aparece com o Jiraiya. E além disso tem o Rasengan. Então eu quero que você aí. Deixe a sua opinião sobre tudo isso que nós conversamos. Nesse vídeo que é muito importante. Você acha que o Koji é o Jiraiya? Você acha que realmente ele foi revivido? Pelas armas científicas? E também você acredita em alguma possibilidade. Do Jiraiya se tornar Hokage? Então comente. Deixe a sua opinião que ela é muito importante. Eu vou estar lendo todos os comentários. E tentando responder a maioria de vocês. E também se você esqueceu de deixar o seu like no comecinho do vídeo. Deixe agora. Dá aquela forcia. Porque esse vídeo deu muito trabalho. E se você for novo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Vamos lá.